Oi gente, sabe aquele discurso bolsonarista que a gente ouviu várias vezes de que o Bolsonaro iria acabar com a mamata? Um cara que roubava dinheiro da gasolina, tinha vários funcionários fantasmas, seria o cara que iria, ensinou isso para os filhos, que iria acabar a mamata. É risível se não fosse patético para a história brasileira. Mas, pois bem, se você tem um parente, amigo, conhecido, que é bolsonarista e que já disse isso para vocês, eu sugiro que vocês compartilhem esse vídeo com essa pessoa, porque eles não são os que vão acabar com a mamata, eles são os reis da mamata. Uma canetada elevou o salário de Bolsonaro e dos ministros em até 69%, estourando totalmente o teto do funcionalismo. Eu vou trazer os detalhes aqui. E o Braga Neto recebeu em julho o vencimento de mais de 100 mil reais. Sim, o Braga Neto, aquele general que há poucos dias atrás, temos várias evidências de que teria ameaçado a democracia, teria dito que se não tivesse voto impresso em 2022, não ia ter eleição. Sim, sim, esse general recebeu mais de 100 mil reais de vencimentos. E nós vamos falar um pouco sobre isso. No caso do Braga Neto, olha aqui a matéria, mais de 100 mil de salário em junho. Esse general aí que conseguiu isso, esse salário, só para lembrar vocês, com os penduricalhos imorais que existem no Brasil e que ele sempre esteve disposto a acumular. Aliás, o que ajuda a entender como é que um general apoia o Bolsonaro. É esse tipo de general, é óbvio. É o general que faz esse tipo de coisa, que acumula esses penduricalhos. porque o Bolsonaro acumulou aposentadorias também, essas aposentadorias imorais que existem no Brasil. Uma regra editada pelo governo de Jair Bolsonaro, essa é uma matéria do Bernardo Caram, autoriza uma passada dos servidores a receber mais do que o teto remuneratório constitucional, para com que o próprio presidente e membros do primeiro escalão tenham aumento de salário. ou seja, o pessoal do topo da pirâmide, né, do funcionalismo público, esse pessoal vai receber um baita de um aumento. Os ganhos serão de 69%. Ah, se você é trabalhador, funcionário público, e você já recebeu um aumento de 69%, eu quero saber, porque eu acho que a probabilidade é extremamente baixa. Mas o pessoal do alto escalão está recebendo, né? Os reis da mamata. Com pagamentos mensais que, a depender da autoridade, poderão ultrapassar 66 mil reais. A medida é colocada em vigor enquanto o funcionalismo está com salários congelados, ou seja, o alto escalão ganhando tudo. Tudo, né? Tudo pra eles. E o funcionário público que ganha aquele salário menor, o pessoal do médio escalão e do baixo escalão, com salário congelado sem nenhum reajuste, né? Essa medida que deve beneficiar Bolsonaro, vice-presidente, ministros militares e um grupo restrito de cerca de mil servidores federais que hoje têm remuneração descontada para respeitar o teto constitucional, vão receber esse baita de um aumento. Publicada no dia 30 de abril, a portaria da Secretaria de Gestão e Desempenho de Pessoal do Ministério da Economia começou a valer nesse mês e terá efeito para pagamentos realizados a partir de junho. Se você estava se perguntando qual é o teto constitucional, a Constituição define que a remuneração para cargos públicos, pensões e outras vantagens não pode aceder o salário dos ministros do Supremo Tribunal Federal, que é 39 mil reais. Só que o Braga Neto, vamos lembrar, recebeu 100 mil reais. Em junho? Porque ele acumula os penduricalhos, né? E ele é só um exemplo, viu? Tem outros como ele, viu? A portaria inova ao criar uma espécie de teto duplo. Ah, esse tipo de inovação é típica do bolsonarismo. Aliás, o bolsonarismo e os bolsonaros que se especializaram em funcionários fantasmas, em roubar dinheiro da gasolina. Sobre o dinheiro da gasolina, se alguém acredita que ele não roubou, acredita que ele foi de carro de Brasília até o Rio de Janeiro e depois para Manaus, praticamente toda semana. E se você acredita nisso, realmente evidências não são relevantes para você. Porque ele teria que fazer esse percurso de Brasília para o Rio de Janeiro, depois para Manaus e depois voltar para Brasília, toda semana, de carro, para poder justificar o dinheiro que ele gastava de gasolina. Obviamente ele não fez isso, né? Mas enfim, vamos seguir. Ela estabelece que o limite remuneratório incidirá separadamente para cada um dos vínculos, no caso de aposentados e militares inativos, que retornaram à atividade no serviço público. Olha só que coisa criativa, né? Ou seja, permitindo que cada um dos vínculos atinja o teto e quando somados ultrapassem o teto em uma enorme idade. Não é? É que é... Para roubar do dinheiro público e para sugar o dinheiro público que estabelecer mamatas, esse pessoal é verdadeiramente bastante criativo. A gente tem que reconhecer. É necessário reconhecer. Com isso, a medida significaria que o teto total para essas pessoas passa a ser de 78 mil reais por mês. 78.586. Só que o Braga Neto, de alguma forma, que a gente ainda não sabe, porque não foram explicados todos os penduricalhos, como eu disse, em junho recebeu 100 mil reais. O Braga Neto ainda está acima disso daqui, né? Entre os membros da cúpula do executivo, que serão beneficiados pela mudança, Bolsonaro deve ter um aumento mais modesto. Hoje ele recebe 30 mil e tem mais 10 mil em outros benefícios, mas é feito um corte de 2.300 para que o teto seja obedecido. É esse corte que não vai existir, né? Com a nova norma, a remuneração bruta do presidente deve passar de 39 mil para 41 mil, uma alta de 6%. Mourão, que é general da reserva, terá um aumento de quase 64%. Claro, porque os generais vão ter um aumento muito maior, porque eles vão poder acumular em cada um dos tetos, né? A remuneração mensal bruta, aqui tem uns detalhes, né? A diferença vai ser de 62%. Eu não vou entrar nesses detalhes, está tudo na reportagem. Entre os ministros militares, o maior salto fica com o chefe da Casa Civil, o Luiz Eduardo Ramos. O governo deve deixar de fazer um desconto mensal de 27 mil e ele vai ter a alta completa de 69%, né? Na lista também aparece o ministro da Defesa, Walter Braga Neto, com aumento de 22 mil reais, totalizando 62 mil por mês. Agora, vamos lembrar que ele recebeu em junho 100 mil. Isso ainda não está explicado como é que ele recebeu esses 100 mil, sendo que ele não deveria receber isso, né? Mas enfim. E aqui todas as outras pessoas com aumentos diversificados, olha só, um monte de aumento, vamos lá. De acordo com o Ministério da Economia, das mil pessoas que serão beneficiadas, mais de 70% são médicos e professores. O teto duplo vale para profissionais dessas áreas que acumulam funções. O impacto fiscal da medida pode variar, mas é estimado pelo governo em aproximadamente 66 milhões ao ano. Isso significa que cada um dos mil servidores alcançados receberá em média 5 mil reais a mais por mês. Lembrando que o resto dos funcionários públicos são salários congelados. A cúpula do governo será maior do que o restante dos atingidos. Como exemplo, o gasto anual estimado seria suficiente para pagar 66 mil beneficiários do auxílio emergencial por 4 meses, considerando o valor médio de 250 reais. E aqui tem a portaria e tal, os detalhes da portaria, né? Pois é, é isso daí, né? Eles são os verdadeiros reis da mamata. E sobre o Braga Neto, vocês podem ver aqui, né? Que ele acumula esses pumpenduricalhos, né? O atual ministro da Defesa, que nessa semana se viu nessa coisa aí, recebeu a simplória bagatela, e isso aqui é ironia, obviamente, de 100 mil reais de salário no mês de junho, né? Exemplo clássico da mamata, que seria supostamente combatida pelo governo, né? E uma série de pindulicados e agrados que já são somados ao poupudo salário do ministro, que ocupa também a patente hierárquica mais alta do exército brasileiro. É a prática de somar vencimentos, né? É realmente uma coisa vergonhosa, gente. É uma vergonha, é uma coisa... É a imoralidade. Isso que mostra a imoralidade da gestão pública dessas pessoas, né? Eles usam do poder do Estado para acumular salários, para estourar teto, para eles. Enquanto o resto dos funcionários públicos ficam com salários congelados. Enquanto os brasileiros ficam com pouco auxílio. Enquanto os cortes são realizados e foram realizados antes da pandemia, na educação e na saúde. Esse é o governo Bolsonaro. Compartilha esse vídeo com bolsonaristas. Peça para eles explicarem. Sem dizer que, ah, é a Folha de São Paulo. A Folha está mentindo, né? Porque a portaria oficial é emitida pelo próprio governo federal. E vamos ver o que é que eles têm a dizer. Eles defendem isso daqui. Eu me lembro de um vídeo que eu coloquei aqui no canal há muito tempo atrás que uma pessoa falava para reduzir a verba de gabinete para o Bolsonaro. Num comício. E o Bolsonaro respondeu a essa pessoa dizendo eu uso a verba, não dá para diminuir, não. Seria hipocrisia minha querer diminuir. Bolsonaro já naquela época que ele ainda não acreditava que seria eleito defendendo os privilégios, defendendo a volumosa verba de gabinete dos deputados, altíssima, que é instrumento dele de enriquecimento para a contratação de funcionários fantasmas, funcionários que não atuam em sua função para a qual foram contratados de auxiliar os deputados. E que Bolsonaro tinha muita clareza que fez isso várias vezes e que ensinou os filhos a fazer e foi assim que eles montaram o patrimônio deles. Mas há quem queira defender isso, né? Ainda existem alguns. Levem eles esse vídeo para ver o que eles têm a dizer. E é o que eu tinha para falar sobre esse assunto. Eu sou André Teixeira Jacobina, o canal é a Nova Máquina do Tempo e a gente se vê em breve em um outro vídeo. Tchau, tchau, gente.